Eu vou levar-te à luz Tô no clube que eu chorei Mais tarde eu vou no corre Qualquer coisa come aí Eu quero encher o bolso até mesmo ficar rico Fazes parte do plano e rica sentam comigo Mais uma luta Não é nada, nossa ligação não muda Eu quero Prada, quero Gucci pra minha miúda Porque esta inspiração também é tua culpa Apaga a luz, acende as velas Fazer um clima tipo novela Ela é só minha, eu sou dela Deixa eu levar-te à luz Eu vou levar-te à luz Eu vou levar-te à luz Deixei-te pendurada Chego de madrugada Tu dormes melhor comigo A fase da almofada Nunca vou esquecer as coisas que vivi contigo Falo da nossa história Nosso amor é tão bonito Corremos atrás de sonhos Quero que fiques comigo Minha cara é metada Sei que ao teu lado consigo Mais uma luta Mais uma luta Não é nada, nossa ligação não muda Eu quero Prada, quero Gucci pra minha miúda Porque esta inspiração também é tua culpa Apaga a luz, acende as velas Fazer um clima tipo novela Ela é só minha, eu sou dela Ela é só minha, eu sou dela Deixa eu levar-te à luz Eu vou levar-te à luz Eu vou levar-te à luz Hoje Jegar Eu vou levar-te à luz Jegar Jegar Eu vou levar-te a luz